Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, beleza? Então, meu, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho, porque é muito importante mesmo, beleza? Bom, eu vou tá alternando um vídeo sim, um vídeo não, pra mandar os salvos, galera. Então, esse vídeo aqui vai valer pro vídeo de amanhã, os salvos aqui na série, beleza? Então, meu, comenta, deixa o seu like e também manda pros seus amigos, porque assim no próximo episódio você vai ganhar um salve, tá ligado? Então, meu, faz isso porque vai ser muito importante, beleza, galera? E, meu, hoje já saiu dois vídeos no canal hoje, então, meu, se você não recebeu ou se você não viu, passa aí no canal e confere, porque os vídeos ficaram muito épicos, sério, ficaram muito legais, você tem que ver, beleza? Então, eu conto com cada um de vocês aí aqui embaixo com o like, beleza? E também pra ver os outros vídeos, demorou, galera? Então, é isso aí, agora fiquem com um vídeo que tá bastante legal e bastante divertido. Ó, tô até aqui na cauda da Kurama. Valeu, galera, falow! Ai, meu Deus, eu não acredito que eu tenho que acordar cedo de novo. Ai, meu Deus do céu, viu? Essa rotina como o Hokage às vezes me cansa, sabe? Todo dia eu tenho que acordar cedo, todo dia eu tenho que trabalhar. Ai, ai, às vezes eu acho que o meu pai devia voltar a ser o Hokage, sei lá. É muita responsabilidade pra mim, ainda tá chovendo. Ai, meu Deus do céu, eu queria muito ficar em casa porque tá muito bom pra dormir, olha isso! Ai, ai, eu amo dormir na chuva, mas tudo bem, né? Deixa eu ir... O bom é que eu tô conseguindo ficar até dormindo nessa forma. Sei lá, eu acho que eu tô me acostumando o mais rápido possível. Sei lá, eu tô me acostumando muito rápido, mas muito rápido mesmo. E daqui a pouco eu não vou nem gastar mais chakra pra ficar nessa forma. Isso é bom. E também é muito bom que também o meu avô conseguiu dominar aquele Sharingan dele. Aquele negócio de paralisar o tempo dele e tudo mais, né? O vovô tá bem forte, né? Porque depois de muito tempo ele finalmente conseguiu uma... Papai, uma transformação. É... Oi, filho. Tudo bem, pai? Mais ou menos. Digamos que eu e o Tio Sasuke meio que brigamos agora há pouco. Brigaram? Como assim brigaram? Bom... Eu falei pra ele sobre o Momoshiki, que eu libertei o Momoshiki. Você fez o quê? Você libertou o Momoshiki? Como assim? Calma, filho. Calma, calma, calma. Tá vindo um inimigo muito poderoso. Que nem mesmo o Momoshiki consegue imaginar o tamanho da força dele. Então, ele quer meio que ajudar a gente a derrotar esse inimigo. E depois a gente volta a ser meio que inimigo, sabe? Só que parece que seu tio Sasuke, seu avô Sasuke na verdade, ele não confia mais em mim. Ele tá meio que louco. Você já percebeu isso? Então, esse negócio de ficar louco e tudo mais, ele sempre... Como que eu posso dizer? Ele sempre fica meio louco assim, quando tem alguma coisa relacionada àquele pergaminho, sabe? Porque, não sei se você sabe, papai, mas aquele pergaminho, ele meio que nos mostrou que existem alguns itens meio que antigos, itens raros, sabe? Por exemplo, a Gambai é um item super lendário, sabe? A Gambai do Madara. Aí a gente achou um negócio que deu pra gente um Kinkai de ferro, magnetismo, digamos assim. E a gente consegue controlar o ouro, consegue controlar o ferro, sabe? A gente também achou, tipo, o fogo puro, por exemplo. A água pura. Então, se a gente juntar todas essas coisas, porque se eu não me engano, acho que são sete e faltam, acho que dois pra gente completar tudo. A gente vai meio que juntar todos e vai abrir meio que um portal. Digamos que um lugar pra uma dimensão, sabe? Que lá, sim, a gente vai conseguir o poder absoluto, sabe? O poder mais forte de todo o universo. Então, ele tá meio louco com essas coisas, sabe? E sei lá. Eu acho que quando a gente conseguir realmente pegar todos os itens, eu acho que eu vou deixar ele, sei lá, em algum genjutsu. Alguma coisa pra ele não ir com a gente, não ir comigo, na verdade, ver esse poder absoluto, sabe? Porque eu consigo controlar, mas eu não sei. O vovô tá meio estranho faz bastante tempo já, mas... Bom, se você acha que fez o certo de libertar o Momoshiki e tudo mais, e você acha que esse inimigo é tão poderoso a ponto de ter que libertar o cara que acabou com a sua vida, eu confio em você, papai. E... esse inimigo é muito forte? Bom... Digamos que nem mesmo eu, você, o Momoshiki e o tio Sasuke junto vamos conseguir derrotar. A gente vai ter que treinar uma nova habilidade, alguma coisa nova, sabe? Entendi. Tá, tudo bem, eu vou ver, eu vou tentar descobrir alguma coisa sobre esse cara, tá bom? Tá bom, filho. E não fica tão mal não, papai, pode ficar tranquilo, tá? É, o seu... o tio Sasuke, na verdade, ele tá bravo comigo porque eu brinquei com ele também, filho. Porque eu falei que ele ia fazer uma festa do pijama antes da gente, você sabe, né? Ser atacado por esse inimigo. Ai, meu Deus. Eu vou conversar com ele depois, pode ficar tranquilo. Ai, meu Deus do céu. Então tem um inimigo muito poderoso que o meu pai foi até obrigado a meio que libertar o Momoshiki. Isso é possível, será? Será que realmente existe alguém tão poderoso a esse ponto? Saruto... Saruto... Kurama? Eu tenho uma ideia, Saruto. Ah, pode me contar então. Bom, vou precisar que você vá até aquela cachoeira, até aquele lugar. Ah, pra que exatamente? Eu acho que eu tenho uma ideia de como a gente vai derrotar esse inimigo. Ah, tá bom. Eu vou pra lá então. Se você tá tão desesperado assim, eu vou pra lá. Pode ficar tranquilo. Obrigado, Saruto. Obrigado. Vá logo pra lá. Eu tô indo. Calma, calma, calma. Tá. Cheguei, né? Já que é tão importante assim que a Kurama tem pra dizer pra mim. Vamos lá, né? Kurama? Ah, Saruto. Muito obrigado por confiar em mim. Eu já falei pra você, Kurama. Você é minha amiga. Você é minha parceira de mil anos. Tipo, de muitos anos. Não é agora que eu não vou confiar em você, né, pô? Caramba, eu... Sei lá, você é muito minha amiga. Mas muito mesmo. E se você tem alguma coisa pra falar, eu sei que é importante. Bom, se você me dá permissão... Muito melhor. O que você tem pra falar, Kurama? Bom, eu ouvi também o que o seu pai falou. E sei que isso é muito importante também. Isso vai ser muito importante tanto pra mim, tanto pra você, Saruto. Ah, tá. Aonde você quer chegar com isso? Bom, você tá vendo esse seu modo novo? Ah, sim. Eu tô dominando ele muito bem, sabia, Kurama? Eu sei, né? Eu vivo com você, seu idiota. Ah, isso é verdade. Você vê tudo o que eu vejo, né? Isso é verdade. Tá, aonde você quer chegar com isso? Com esse meu novo modo e tudo mais? Bom, você tá vendo que ele parece muito com o seu avô Naruto, né? Esse seu modo do olho universal. Ah, sim. Bom, e se a gente juntar o seu modo universal com o meu chakra e mais os olhos do seu avô? Eu acho que assim, aquele inimigo não vai de jeito nenhum conseguir nos derrotar. Pera, você quer fazer meio que uma junção meu chakra com o seu chakra com o chakra do meu avô? Exatamente, Saruto. Mas, as Kuramas geralmente, assim, eu sei que você é meio que a filha da Kurama normal, né? Geralmente a Kurama não gostaria, tipo assim, dos olhos Sharingan, por causa do Madara e tudo mais, né? Você sabe disso. Eu não tenho nada contra os olhos Sharingans. Eu não fui controlado igual meu pai. Eu só quero te ajudar a derrotar esse cara, porque eu sinto, eu sinto uma presença muito maligna, mas muito maligna mesmo, vira em direção à terra. E se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir derrotar ele, Saruto. Tá, tudo bem. Então, a gente meio que vai ter que chamar o meu avô pra vir treinar junto com a gente aqui, né? Exatamente. Se a gente juntar o meu chakra com o seu chakra e com o chakra do seu avô, é capaz que a gente consiga fazer meio que uma besta com o Sharingan junto com o chakra universal, tá me ouvindo? Será que a gente consegue chegar tão longe assim? Eu acho que sim. Só vai depender da gente. Só vai depender do nosso treinamento. Então, vamos lá. Chama o seu avô e vamos voltar aqui pra treinar, tudo bem? Tá bom, então. Vamos lá, então, Kurama. Se você acredita nisso, eu também acredito, porque a gente é amigo. E eu acredito em você, Kurama. Se você tá me dizendo isso, vamos lá, então. Vamos lá. Tchau.